Olá, amigos do TecNews! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Armindo Ferreira e no TecNews de hoje eu vou falar que a polícia do estado de São Paulo alertou sobre o tal do golpe do amor que é praticado com aplicativos de relacionamento e eu vou explicar pra você como esse golpe funciona e principalmente como você não cair nele. Olha, gente, o assunto é sério, merece a sua atenção. Eu explico direitinho depois da vinheta. Pois é, gente, esse golpe quem tem sido vítima são os homens normalmente de bairros de classe elevada e aí como funciona? A pessoa está lá procurando um relacionamento encontra um perfil do que aparenta ser uma menina muito bonita jovem, de corpo ali, trabalhado na academia, escultural o par perfeito, né? E aí a pessoa começa a entrar em contato estabelece um relacionamento pede áudio pra ver se de fato é uma mulher mesmo e o áudio que vem é de uma mulher o crime é muito bem executado e um enredo muito convincente, viu, gente? Esse é o grande risco desse golpe. E aí é marcado o encontro só que a diferença é que nesse momento a pessoa que está se passando por uma mulher ali ou uma mulher mesmo, porém que faz parte da quadrilha faz de tudo pra marcar o compromisso num lugar afastado ela pode dar desculpa que não tem Uber na região onde ela mora porque é muito longe ou muito distante ou que ela está com vergonha de dizer que mora num bairro mais afastado então vai tentando criar motivos pra fazer com que você acabe se encontrando com essa pessoa num lugar que não tem tanta movimentação e muito menos câmeras e aí quando a pessoa estaciona o carro ela é abordada de forma muito violenta com capuz, com armas e é levada pra um cativeiro em lugar ermo a polícia já prendeu algumas quadrilhas e afirmou que são quadrilhas extremamente violentas de pessoas que realmente fazem ali uma extorsão não só de todo o dinheiro da conta bancária da pessoa como também criam contas, fazem empréstimos tentam tirar o máximo daquele recurso ali e depois soltam a pessoa do cativeiro depois de alguns dias então gente, evitar ao máximo cair nesse tipo de golpe porque realmente as consequências são sérias e olha, depois pra ficar cancelando isso no banco fazendo BO além do susto que você passou que vai pra vida toda não compensa o risco né bom, mas já falamos aqui dos problemas como evitar isso primeira dica é óbvia né gente vale pra tudo nunca marque esses encontros em lugares afastados por maior que seja, desculpa e por mais que você tenha ali um sentimento de puxa, a pessoa mora longe não quero ser preconceituoso essas coisas todas quando você não conhece a pessoa marque num lugar público de preferência numa praça de alimentação de shopping em horário movimentado porque tem muita gente e tem câmera de segurança e as câmeras podem ajudar você a identificar esses criminosos e evitar que alguma coisa pior aconteça além disso mesmo que você marque num shopping e mesmo que uma pessoa vá se encontrar com você se a pessoa falar olha, eu deixei meu carro alguns quarteirões daqui você pode me dar uma carona até lá ou eu não tô conseguindo Uber pra ir pra casa será que você pode me deixar em casa num bairro mais afastado não faça isso porque pode ser que você esteja se envolvendo nesse golpe do amor que como eu falei é extremamente perigoso e pode causar consequências tanto psicológicas quanto materiais pra você e até aconteceu pior, né gente? coisa que a gente não quer que aconteça de jeito nenhum então olha só se for marcar compromisso marque em lugar público mas principalmente desconfia de tudo desconfia se pedir dinheiro desconfia do lugar desconfia de quem tá falando com você nas redes sociais porque é uma grande chance de não ser o que você tá esperando tá bom? eu espero ter ajudado você a não entrar nessa fria se cuida e eu espero você no nosso próximo encontro um abraço até lá tchau tchau